Boa tarde, camaradas. Camaradas, a defesa da carreira docente dignificada é também uma bandeira de luta nos docentes que trabalham no ensino particular e PSS de Misericórdias. Nestes locais de trabalho, a precariedade e o ataque aos direitos liberais são ainda mais gravosos. São muitos os docentes que têm contratos de substituição sucessivos, assim como docentes que são contratados para exercer funções de auxiliares de educação ou ainda que, na falta destas, têm de exercer as suas funções. Camaradas, isto para não falarmos da falta de condições de trabalho destes docentes que são, em alguns locais de trabalho, muito gritantes, assim como os horários de trabalho aumentados ou desregulados, ou ainda o cumprimento do trabalho letivo barra trabalho indireto, que é frequentemente um direito desrespeitado. O desrespeito e incumprimento da contratação coletiva existente neste setor, a discriminação da carreira destes docentes relativamente aos docentes da escola pública, à ausência de aumentos salariais, bem como de progressões na carreira, são alguns dos ataques com que se deparam estes docentes. Camaradas, não esquecemos a justa reivindicação dos educadores de infância, que exercem o seu trabalho em creche, cujo tempo de serviço não é contado, nem tão pouco são reconhecidos como docentes. Esta é uma luta que dura há já vários anos, tendo os educadores de infância exercido o seu direito à greve e manifestado em frente ao Ministério da Educação no dia 5 de março de 2018, exigindo a valorização da educação dos 0 aos 3 anos, do trabalho docente, bem como o reconhecimento do tempo de serviço em creche. Mais recentemente, no passado dia 7 de junho, os docentes integraram a greve e concentração nacional dos docentes das IPSS e Misericórdias para exigir a aplicação e cumprimento efetivo das convenções coletivas, por um contrato coletivo que equipara as condições de trabalho às do ensino público, bem como pelo reconhecimento do tempo de serviço dos educadores de infância a exercerem as funções em creche. Mas, camaradas, não ficamos por aqui. Os abusos, as chantagem, as ameaças por parte das direções e entidades patronais são frequentes, para não dizer diárias. Os direitos laborais veem-se nestas instituições muitas vezes asfixiados. Por todos estes motivos, é necessário haver um maior número de sindicalizados nestas instituições, eleger mais delegados sindicais, bem como a realização de mais plenários deste setor, que promovam a União, discutam formas de luta, ou seja, sindicatos reforçados, mais presentes nas escolas e instituições. Camaradas, a luta continua. Viva o 13º Congresso da FEMPROF, viva o Movimento Sindical Unitário.